Bom, a flauta é um instrumento mais antigo, resistente. Ela é da família das madeiras e é a única dentre eles que não se usa palheta. Ela é dividida em três partes, bocal, corpo e pé. É um instrumento muito eclético. Pode se tocar tanto popular quanto erudito. Na verdade, eu não tinha a mínima proposta de tocar flauta. Eu simplesmente ouvi um dia e me apaixonei. Eu queria mesmo tocar trombone de vara, mas um dia eu estava nos corredores do guri e uma professora ouviu eu tocar flauta doce e ela me chamou para dentro da sala e falou que um dia eu seria uma grande flautista. Naquele dia eu ouvi ela tocar flauta e realmente me apaixonei. Bom, a flauta é um instrumento muito expressivo, muito brilhante. E se você gostou, realmente, vem! Vem para o guri! É uma boa!